Eu sei que ser sorteiro, hoje eu quero ser contoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata, saco e dando fogo, é preciso, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A lixada é um incêndio e seu pau é um xingor Ai, 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 você me dá muito calor A lixada é um incêndio e seu pau é um xingor Oh, 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 oh Você me faz com o calor, a caixada é que sente risada Eu me estive com o sangue, o chancha tá fazendo A minha vida é o seu, é o seu, é o seu, é o seu É o seu, é o seu, é o seu, é o seu É o seu, é o seu, é o seu, é o seu É o seu, é o seu, é o seu É o seu, é o seu, é o seu É o seu, é o seu, é o seu Vai ser aqui, ser terceiro, hoje eu quero Bem gostoso, dá um sustento, sente aqui Eu tô morrendo de calor, chata tá pegando os pontos É o seu, é o seu, é o seu É o seu, é o seu, é o seu, é o seu É o seu, é o seu, é o seu Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero Bem gostoso, tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor, chata tá pegando os pontos É o seu, é o seu, é o seu Tchau, tchau Essa é a sua. Tchau, tchau.